Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje nós vamos aprender aqui a fazer um delicioso bolo de cenoura. Então esse bolo de cenoura é simples, fácil, barato, né, que a gente gosta. Então ele vai poucos ingredientes e é bem prático pra você fazer aí naquela tarde que você quer comer um bolinho, mas não quer sair ali da dieta, né, da rotina saudável. Então esse bolo é indicado pra você. Então hoje deu a vontade aqui de comer um bolinho mais fitness, mais saudável. E eu vou fazer aqui um bolinho de cenoura pra gente. E os ingredientes que a gente vai usar vai ser cenoura, uma cenoura média, dois ovos, uma xícara de aveia, três xícaras de colheres de açúcar, você pode usar da sua preferência, mascavo, o xilitol, um adoçante que você preferir, três xícaras de açúcar e duas colheres de sopa de manteiga, pode ser manteiga vegetal ou manteiga que você tiver na sua casa. Eu tenho aqui a manteiga de coco. Então eu vou usar ela. Se você não tiver nenhuma manteiga, você pode estar utilizando três colheres de óleo de coco. Também vai substituir perfeitamente. E por último, uma colher de chá de fermento. Então o que você vai usar é somente isso. E vocês vão ver como que esse bolo fica maravilhoso. Então vamos fazer esse bolo aí pra gente ver como é que fica gostoso. Então aí já temos aqui todos os ingredientes, né, que a gente vai utilizar. Então já vou começar aí pela cenoura. No caso a cenoura eu já dei uma picadinha nela antes pra facilitar. Como a gente não vai ter leite, essas coisas pra bater, né, então pode, com a cenoura picadinha, ela vai facilitar. É esse aí. A massa ela fica bem, ela fica bem cremosa, bem consistente. Ela não fica muito dura, né, mas também não vai ficar muito mole. Ela vai ficar na consistência ideal. Logo em seguida eu vou acrescentar o fermento, pra que ela possa ficar fofinha. Esse bolo ficar bem fofinho. Então a gente coloca o fermento ali, vai mexendo ali com delicadeza, pra que ele possa, né. E vocês estão vendo aí como que fica a massa, tá vendo? Que massa bonita. Então fica bem consistente. Ela fica bem cremosa, pessoal. E bem, já aí na imagem vocês vêem que tá bem fofinha, né. Dá pra perceber que ela fica bem fofinha. Então já untei minha forma. Eu untei com óleo de coco, que é o que eu tenho aqui em casa, que eu uso. Então untei com óleo de coco e vou levar pra airfryer. Então eu não levei ao forno, eu levei pra airfryer. E vocês podem levar também pra o forno, né. Ou pra airfryer se você estiver em casa. E o resultado é esse aí, gente. Fica um bolo, serve tranquilamente, né. Essa receita serve tranquilamente pra duas pessoas. Aqui na minha casa é eu e meu esposo. E serve tranquilamente. Fica muito gostoso esse bolo. Bem simples, prático. Você vai fazer ele rapidinho aí. De 20 a 25 minutos ele já tá pronto. Você colocando ali na airfryer. Ou no forno também pré-aquecido. E o resultado é esse aí, ó. O resultado é o bolo ficar maravilhoso. Fica bem fofinho. Se vocês quiserem fazer uma calda, jogar em cima. Ótimo, né. Como que eu não tinha, eu não coloquei calda nenhuma. Mas mesmo assim ficou sensacional. Ficou maravilhoso. Vocês estão vendo aí como que fica a consistência dele, né. Fica muito bom. Fica bem fofinho. Muito gostoso. Façam aí pra vocês verem como é que... Se vocês vão gostar. Porque eu amei. Façam aí e me contem o que vocês acharam. Curte, compartilha. Deixem nos comentários o que vocês acharam, né. Se vocês tentaram fazer aí na casa de vocês. O que vocês acharam da receita. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Até mais.